oi Marcela tá fazendo o que Oi Marcela você hoje tá vendendo o que moça eita vendendo tijolos quanto que é mil tijolos 300 mil tijolo e mas tu faz entrega não faz vai não e aí eu Com o pau, eu tenho que reembuscar. Sim. Eita, pô, eu vou querer mil tijolos, tá certo? Tá certo. Aí eu vou pegar o carro pra reembuscar, tá certo? Tá certo. Eita, tu tem bastante tijolos, não tem? Sim. Já revendendo muito? Sim. Eita, pô, eu vou lá ver o carro e passo o pinks pra você, tá certo? Tá certo. Tchau, vou lá buscar o carro, aí eu passo o pinks. Tchau, 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 tchau. Mas, rapaz, eu fui lá em Marcelo e só deu pra trazer esse tanto de tijolos. Eu não sei nem se tem mil tijolos, olha só o tanto, será que tem mil tijolos? Oi, Marcelo. Fator 500, tijolos? Sim, ainda bem, eu pensei que aqui já tinha mil, tu acredita? Ah, pô, eu tenho que dar outra viagem, moça, pra ir buscar. Sim. Ah, pô, obrigado por você ter vindo avisar, tá certo? Tá certo. Eu vou pegar o carro pra ir buscar, ainda bem, pessoal, olha só, eu pensei que já tinha mil tijolos. Eu tenho que dar outra viagem ainda, olha só, ela disse que faltou 500.